Gente, é um cobre leito e aqui é um coração, gente. Tchau, tchau. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem. Vocês viram aí, né? Que eu já molhei minhas plantinhas hoje. Gente, o dia hoje vai ser daquele assim de rachar, porque o sol tá bem quente. Já tem três dias que não chove, né? Parou de chover e a chuva vai embora e o sol vem bem quente. O sol tá muito quente. Ontem a gente tava quase passando mal de tanto calor. Gente, já quero falar pra vocês que se vocês estiverem ouvindo barulho aí no fundo, é aqui do lado, os vizinhos do lado, de frente, estão construindo, né? Então, hoje é sábado, final de semana eles começam, né? Porque geralmente é no final de semana que todo mundo tem tempo de pegar nos suas casas aí pra construir, né? Gente, então eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu recebi lá da Shopee. Eu comprei e chegou e eu resisti, gente. Nossa, eu não tô aguentando de vontade de abrir esse pacote. Então, assim, eu decidi abrir aqui junto com vocês, porque era uma coisa que eu tava com muita vontade de comprar. Namorava, namorava, vi os comentários, né? Chegou, já tem mais ou menos aí uns três dias que chegou essa encomenda e eu resisti. Uma que eu tava muito sem tempo, tava corrida aqui com os afazeres, né? E ainda não terminei, gente. A minha bagunça aqui ainda de organizar ainda não terminei. Mas, é... Tô todo dia nessa luta. E aí, chegou essa encomenda e eu não abri querendo abrir com vocês, gente. Então, tá aqui, ó, essa encomenda, tá? Não abri, ó, tá vendo, ó? Não abri, tá aqui fechadinha. E eu quero abrir aqui junto com vocês essa encomenda, gente. Então, bora lá, que eu acho que quando chega alguma coisa assim, a gente fica todo mundo, né? Fica todo mundo curioso, doido pra poder abrir. Então, vamos lá, gente. Deixa eu chegar a câmera mais aqui pra vocês verem junto comigo. Aí, agora já dá, né, gente? Então, vamos aqui. E aí, gente. Gente, é um cobre leito de duas partes, gente. Eu tava namorando muito, 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 esse cobre leito. Porque tem de várias cores, várias cores mesmo. E os comentários são maravilhosos, gente. E eu queria muito, há muito tempo, que eu queria uma cor assim, ó. Uma cor azul marinho, sabe? Nossa, gente, eu acho linda essa cor. Acho linda essa cor. Nos comentários, a gente tava falando que ela é muito fininha, né? É bem fininha mesmo, mas que é muito boa. Muito resistente, o tecido é bom, né? Mas eu tô vendo aqui que realmente, olha, o tecido é bem fininho. É bem fininho mesmo, é duas faces, ó. É o azul marinho com azul claro. Olha que lindo, gente, essa cor. Olha que coisa mais linda. Olha. Aí, lá, eu não vi nenhum comentário falando que da bolinha, que desfez, né? Que tudo, ó. Porque aqui, ó, acabamento, ó. São dois acabamentos, ó. Aqui a costura, às vezes, dá pra vocês verem, ó. Aqui tem duas costuras. E aqui embaixo, ó, que tem essas voltinhas, assim, ó. Também tem, ó, costura. Ó. Tem aqui a costura. Então, é costura embutida, né, gente? Ó, costura, assim, ó. Tá vendo? Então, assim, realmente, ela é fininha. Mas, assim, até então, não tem nenhum problema, né? O problema é que se der bolinha e que se desfazer essa costura. Então, é... Lá não tinha esse comentário. Só falando que, realmente, é muito fininho. Mas que gostaram. Que gostaram, que é muito bom, que não desbotou, né? Porque o azul, ele é bem forte, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho, mas é um azul, ó. Bem forte mesmo. E eu queria muito esse azul. Então, eu vou colocar aqui na cama, né? Pra gente ver juntas como que vai ficar aqui na cama. E daí, eu vou lavar, né, gente? Porque eu não gosto de colocar nada, de usar nada sem lavar. Eu não gosto mesmo, né? Então, é tudo. Toalha, roupa de cama, roupa de vestir, íntima, principalmente, né? Então, sempre eu lavo pra usar. Mas eu vou testar, tá? E vou lavar. E aí, ó, tem as capinhas. Ó. Olha que linda. E pode usar, né? Dos dois lados, ó. Olha que coisa mais linda, gente. E aí, é que fala que, ó, o zíper é do lado, gente. Olha que confortável. Porque quando tem aquela abertura aqui, né, ao meio, aqui, ó. É difícil de colocar, né? Então, você enfia de um lado, depois você enfia do outro. Às vezes, até rasga aqui um pouquinho, ó. Descostura. E assim, ó. Olha que legal. O zíper é na lateral. Muito bom, ó. Bem prática, tá vendo, ó? E ela é bem trabalhada, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo, ó? O tecido é bem trabalhado. Parece um metal acês, sabe? Mas não é um metal acês, tecido. Eu não sei que tecido que é esse, gente. Mas, assim, tem jeito de ser bom, sabe? Mesmo sendo fininho, assim, ó. Tem um jeito de ser muito bom. Então, ó, as duas capinhas, né? Então, gente, aí, ó, pra fazer a composição, comprei essas capinhas. As capinhas eu não resisti, gente. Eu já tinha aberto, eu abri assim que chegou. Já passei na água e já coloquei aqui nas almofadas. Porque eu tava louca, louca pra montar essa cama. Eu tava doidinha. Olha que linda, ó. Essa composição também, ó. Da mesma cor. Tá vendo? Azul marinho. Atrás é branquinha. E o zíper é aqui, ó. Não é embutido, não. Não é invisível, não, ó. Tá vendo? Então, ó, escrito love. Aí veio essa aqui também. Ó. Que eu achei também bem fofinha. As costas aqui também da mesma forma, ó. Branquinha. Também veio essa aqui, ó. Olha que linda, gente. Olha que gracinha. Gente, eu tava doida por uma cor assim, ó. Azul, sabe? Azul marinho. Ai, eu amo essa cor. Ó. E aqui é um coração, gente. Olha que lindo. Nossa, eu amei, ó. Gostei demais mesmo. E também veio essa almofadinha, gente. Olha que fofo. Olha que linda, gente. Olha. Nossa, eu amei, gente. Gostei demais. Gente, olha o barulho. Vocês estão ouvindo? Barulho de caminhão. Não, criei o eu que é material que tá chegando aí fora. Tá muito barulho. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda essa almofadinha. Gente, tem de todas as cores. Nossa, eu amei essa cor. E aí, eu vou montar a cama aqui pra gente ver como vai ficar. E depois eu vou tirar, né? Vou lavar. E depois eu já tenho como falar pra vocês. Se deu bolinha. Porque tem tecido, gente, que na hora que a gente lava a primeira vez, já vem as bolinhas, né? Bolinhas é muito ruim mesmo. Nossa, é muito chato mesmo aquelas bolinhas, né? Destrói a roupa, né? E aí, eu já falo pra vocês se é bom, se não é bom, né? Se deu bolinha, se não. Então, vamos lá montar essa cama. Gente, que eu tô muito curiosa. Muito mesmo. E aí, eu já falo pra vocês. 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 Então, gente, o que vocês acharam? Ficou bonita, ficou linda? Eu gostei muito desse resultado, viu? Gente, essa peseira aqui, na verdade, é uma coxa de casal. Tem muito tempo que eu tenho ela. Ela é de algodão cru, né? Eu tenho ela e comprei mais algumas na época pra cada um dos meus filhos, comprei aquelas mantas de sofá quadriculada, assim, cor sim, cor não, sabe? E também tem uma branquinha dessa. E também tem uma branquinha dessa. Então, ela é algodão cru, tem essa renda aqui, ó. Gente, que deu todo um charme, né? Gostei demais. E essa cama minha, gente, ela é queen, tá? E aí, eu comprei o cobre leito king, porque fica maior, né? Cobre mais a cama, né? Eu não tenho ainda aquelas saias, sabe, do boxe e eu pretendo comprar ainda, ainda não comprei. E quando comprar, aí vai cobrir melhor ainda, né? Não vai aparecer nada da cama, do boxe. Mas, assim, cobriu bastante, vocês viram aí? Quase arrastou no chão. Tá bem, assim, tamanho ótimo, né? Porque a minha é queen. Se eu compro queen, fica com as pernas de fora, né? Como se diz, fica com as pernas de fora. Então, eu gosto de comprar já king mesmo, né? Já pra ter esse caimento mais baixo, né? E aí, essa coxa aqui, né? Que deu certinho aqui pra colocar como peseira. Deu certo, né? Porque ela não é um branquinho, branquinho, tipo um off, sabe? E aí, deu certinho. Gostei bastante mesmo. E gostei, sim, do material. Eu acho que não vai dar bolinha pelo material, sabe? Gostei demais. Inclusive, eu vou até deixar lá, nos comentários, lá, né? Na Shopee, a minha avaliação. Porque realmente ajuda muito quando a gente avalia. Na loja, ali nos comentários, né? Ajuda demais pra gente que vai comprar. Então, a gente compra, né? Depois que lê muitos comentários, né? Se vale a pena ou não. Então, é muito importante a gente comentar da nossa avaliação lá. Então, gente, se vocês gostaram, tá? Eu vou deixar lá, na descrição do vídeo, o link, né? Desse cobre-leito aqui, tá? Eu gostei demais. Gostei do acabamento. Gostei do tecido. Aí, depois que eu lavar, eu volto, falo pra vocês se deu bolinha ou não. Mas eu acredito que não vai dar bolinha pelo tecido, né? Gente, só de pegar, de tocar no tecido, a gente já conhece, né? Quando o tecido é tão ruim, quando o tecido é bom, a gente conhece. Ele não tem cara que vai dar bolinha não, gente. É igual esse lençol aqui, ó. Esse lençol azul, eu já tinha ele. Deu certinho o tom, ó. Parecendo que eu comprei junto. Mas não, gente. Eu já tinha esse lençol azul, que combinou exatamente com o lado azul mais claro desse cobre-leito, ó. Então, eu já tinha. Comprei o azul e comprei o rosa em outro site. Gostei demais, gente. Ele não, nunca deu bolinha. Ele é de algodão, 150 fios. Então, é pouco fios. Mas nunca deu bolinha de jeito nenhum. Eu tenho pavor de lençol com bolinha, né? Parece que fica machucando a pele da gente. Parece que fica esfolando, né? Não sei vocês, mas... Essa sensação que dá, que tá esfolando, sabe? Então, assim, eu não gosto. E esse lençol foi muito bom. Ele é bom, né? Então, preciso de comprar mais, sabe? Gostei demais, gente. E é tão bom, né? A gente ver a cama da gente arrumada, organizada. Porque é uma cama simples, ó. Uma cama que ficou super barata, né? Super barata. Nossa, gente. Em vista de muitas coisas aí, foi barata demais. Esse cobre-leito aqui, com essas almofadinhas. As almofadas não, já tinha. As capinhas, né? Então, ficou super em conta. Uma cama, assim, que, olha, você olha e dá gosto, né? Então, quando você abre a porta do quarto e olha a sua cama arrumadinha, parece que a casa não tá tão bagunçada. Então, onde eu falo? Eu falo sempre. Se a gente deixar a cama desarrumada, parece que você tá com a casa toda bagunçada, toda desorganizada. Mas, quando você arruma a sua cama, deixa aqui a cama bonitinha, arrumadinha, parece que não tem bagunça. Parece que tá... E olha, e essa organização começa pela cama. Porque o dia... Eu tiro por mim, gente. O dia que eu levanto e não arrumo a cama, logo que eu levanto, eu não volto aqui no quarto mais pra arrumar a cama. Então, isso é certo. Então, se eu não volto aqui mais, fica aqui, ó, aquele ninho. Aquele ninho o dia inteiro. Entendeu? Então, se eu voltar aqui pra pegar alguma coisa, pra ver alguma coisa, eu não vou arrumar essa cama. Falar, agora já passou de hora, agora já tá no meio do dia, agora já tá de tarde, vou arrumar a cama pra quê? Igual tem muitas pessoas que falam que arrumar a cama pra quê, né? Se vai dormir de novo, se vai bagunçar de novo. Gente, você já pensou se a gente não arrumasse nada porque iria bagunçar de novo? Não arrumasse a cama porque iria bagunçar de novo? Não lavasse a louça porque iria sujar tudo, assim, de novo? Não lavasse a louça porque iria sujar tudo de novo? Não lavasse um banheiro porque iria sujar tudo de novo? Gente, a gente ia viver na sujeira, né? Na porcaria. Então, gente, é... Então, eu tiro por mim. Quando eu arrumo a cama, assim que eu acordo, sabe? Parece que flui, parece que a cama abre o caminho pra arrumar as outras coisas, pra organizar as outras coisas. Então, quando eu deixo aqui a cama bagunçada, que eu não volto aqui pra arrumar a cama, eu gosto de levantar, antes de sair do quarto eu já gosto de arrumar. Porque eu sei que eu não vou arrumar novamente, entendeu? Então, é muito raro eu não arrumar a cama. É muito raro. Porque eu sinto que as coisas fluem. Eu já arrumo aqui a cama, já organizo o quarto e sai pra lá. Parece que eu já vou catando, já vou arrumando, sabe? Então, fica muito mais fácil você manter a organização da casa arrumando, começando pela cama. É o que eu sinto, sabe? Pelo menos pra mim funciona dessa forma. Parece que o serviço anda pra frente, né? Então, é isso, gente. Ah, eu gosto demais e meu marido adora, sabe? A cama arrumadinha, ele não sabe, ele não viu. Quando ele chegar aqui, ele vai ver. Porque tudo ele vê. Tudo que eu compro pra casa, de novo, ele nota. Ele nota, ele observa, ele fala, ele gosta. Então, me incentiva ainda mais. É como eu falo, primeiro eu arrumo a casa, as coisas pra mim, porque eu gosto muito. E depois pra ele, né? Porque eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que gostar, né? Porque se eu não gostar, eu não vou fazer para o outro, né? Pra outra pessoa, pra família, né? Quando se tem mais pessoas em casa. Então, assim, se eu não gosto, eu não vou fazer conta de arrumar pra ninguém. Vai ser uma coisa forçada. Eu vou arrumar a casa na marra, na obrigação, né? E comigo, não. Eu arrumo pra mim, porque eu gosto muito. Eu gosto de ver minha casa arrumadinha. Tudo no lugar, tudo organizado. Me dá paz. Sabe? Então, tudo organizado me dá paz. Não é que, né? Muita gente fala, ah, é a escrava do lar. É a escrava de casa. Não, eu não me sinto assim, gente. Eu não me sinto escrava da minha casa. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu amo. Eu sinto prazer em deixar minha casa limpa, arrumadinha e cheirosa. Sabe? O prazer é todo meu. Gente, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra que vocês não percam outros vídeos, né? E obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado de coração. E até o próximo vídeo. Tchau.